O Dos Traga é um? Olha o Tino, Aoteca e um B Aoteca e um B Ita é um B O B O B O B O B O B Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tem que ter! Come two. Come two. A thousand times, How about dinner? Você está com uma casa? Você está com uma casa? Sarmadi, 7, 8, 9, 10... O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? O que é isso? Oh, uo, uo, uo Quem é isso? Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Aqui há seis quatro Total 4 o que o que foi que ficou então um 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. 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 . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.